FITNESS Vem comigo Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você 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 Você, você, meu bem querer Oh, três e aqui tá bom demais Mas tá faltando você Sem você não tem graça Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, mas só falta você 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 Aqui tá bom, mas só falta você